Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Vamos hoje dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico, tá? Com as turmas de segundo e terceiros anos. Vamos lá? A aula de hoje, tá? Vai ser a aula de língua portuguesa, tá bom? E nessa aula, a gente vai aprender como colocar as palavras na ordem do alfabeto, que a gente chama de ordem alfabética, tá? Quem vem primeiro? Qual a letrinha que vai vir primeiro? Então, presta atenção, tá bom? O objetivo dessa aula de hoje é se apropriar do sistema alfabético, tá? Respeitando a ordem alfabética, numa compreensão de escrita. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é escrever espontaneamente, tá? Por ditado, palavras e frases de forma alfabética. Usando letras, tá? Que são grafemas, que representem os fonemas. Então, vamos lá. A nossa aula, antes de iniciar, tá? Eu gosto aqui sempre de contar uma história, tá? Eu acho que as histórias são muito legais. Nos fazem viajar pra locais desconhecidos. Então, todas as vezes que a gente dar início à nossa aula de português, eu vou trazer uma historinha pra vocês, tá bom? E hoje, a nossa história tem tudo a ver com a nossa aula, tá? A história do dia chama-se a magia do alfabeto. Então, vamos, prestem atenção na história. Era uma vez, em um reino muito distante, duas irmãs, a fada rosa e a fada azul. Num castelo encantado da fada rosa, morava todas as letras do alfabeto. No castelo da fada azul, foi morar com os números. Todos viviam felizes e brincavam muito. Um dia, a fada azul do castelo dos números convidou as letras para uma festa, mas a fada rosa não deixou elas irem porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa, tá? E outras ficaram, as vogais. Quando voltavam, caiu uma tempestade com raios e trovões. As letras ficaram muito assustadas. Um raio caiu na letra H e ela ficou muda. Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da fada rosa, que lhes deu um castigo. Nunca mais teriam som próprio. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. E assim foi que surgiu as vogais e consoantes. Então, a nossa história tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo hoje, que são a ordem alfabética. E para isso, a gente vai relembrar o nosso alfabeto, que contém 26 letras. Bom? Então, aí temos ele na tela. Vocês estão vendo as letrinhas coloridas, não é? Então, temos a letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e a letrinha Z por final. Tá? Então, aí, gente, esse é o nosso alfabeto. Temos também a organização do alfabeto, né? Nele, maiúsculo e minúsculo. As letrinhas maiúsculas, nós usamos para nome de pessoas. Pois é, o nome da gente, a gente escreve com letra maiúscula, tá bom? E aí, o minúsculo, o alfabeto minúsculo, a gente usa para objetos, animais. Se eu for escrever a palavrinha gato, aí eu coloco a letra minúscula, o G minúsculo, tá bom? Se eu for colocar a palavra caderno, então, o C vai ser minúsculo. Quando eu for escrever a palavra Carla, né? Que Carla é o nome de uma pessoa, então, já vai ser com a letrinha C maiúscula, tá bom? E aqui são as vogais, porque no alfabeto estão todas as letrinhas. Quando a gente fala de vogais, só são cinco letras, né? A letrinha A, E, I, O, U, tá? Eu tenho cinco vogais, tá? E as outras letras, professora, o que é? As outras letras, a gente chama de consoantes, tá? Então, todas as outras letras do alfabeto, quando a gente retira as vogais, elas são consoantes, tá certo? E o que é a ordem alfabética? Pra que serve essa ordem alfabética, né? A ordem alfabética, gente, é a sequência das letrinhas do nosso alfabeto, tá? É organizado como mostra. Então, vejam só, se a gente colocou A, B, C, D, a ordem do alfabeto é nessa sequência. Quando a gente vai organizar, a gente precisa seguir a sequência, tá bom? E pra que serve? Pra que eu vou usar essa ordem alfabética? Vai servir pra que pra mim? Então, ela serve, ó, vejam só a importância. Pra gente organizar listas, tá? Produtos em prateleiras, organizar os livros também na biblioteca, serve para organização das farmácias, dos medicamentos, porque são muitos. Como é que vai achar? Então, pela inicial, a primeira letra do nome do remédio, para facilitar essa busca, tá certo? Então, outra coisa também que se usa muito a ordem alfabética é o dicionário, tá? O dicionário, ele é organizado, tá? Na sequência do alfabeto. Imagina se não fosse assim. Se não fosse assim, como seria pra gente encontrar uma palavra? Então, se está na ordem alfabética, eu quero procurar o significado da palavra arara. Arara, então, eu sei que arara começa com a letrinha A, então eu vou lá no dicionário e procuro no início onde começa com a letrinha A. E lá tem todas as palavras que iniciam com A. E a gente vai procurando até achar a palavra que a gente quer. Deu pra entender? Como é que serve a importância dessa ordem alfabética? Então, é isso. Olha aqui, uma foto, né? Uma imagem de um dicionário, justamente com a letrinha A, né? Tem aí a letrinha A que vocês estão vendo. Onde é a primeira letra do nosso alfabeto. E é a partir dela que a gente vai procurando. Ah, mas a palavrinha que eu quero não é. Começa com A, começa com a letrinha B. Não tem problema, você passa todas as páginas quando tem a letrinha A. A segunda vai ser a letrinha B, tá bom? Então, vamos lá. Colocando em ordem alfabética. Vamos ver aí como é que está, né? Como é que vocês já estão aí nessa prática da ordem alfabética, tá bom? Então, temos aqui em cima, como vocês podem ver, o alfabeto. E abaixo temos imagens, imagens, figuras, tá? E essas figuras a gente vai olhar e colocar a inicial de cada imagem, tá? A letrinha que inicia a palavra. Então, vejam só. Temos aí óculos, né? Temos a maçã, temos o sol, temos também uma cama, banana e leão. Então, a gente está olhando assim e em cima tem o alfabeto para dar a dica para a gente. Tem alguma imagem que começa com a letrinha A? Quando eu falei aqui, tem alguma que começava com a letrinha A? Tinha não, não foi gente. Eu não falei nenhuma imagem que começa com a letrinha A. Mas eu falei uma que tinha a letrinha B. Qual é? Vocês olhem a imagem e pensem, é B de Q, B de banana, não é isso? Então, isso mesmo. Então, a gente coloca aqui ó, letrinha B de banana. Em seguida, eu vou procurar se tem alguma palavra com a letrinha C, porque C é a terceira letrinha do alfabeto. Então, eu vou olhando aqui. Um óculos começa, óculos aqui começa com C, óculos, não, né? Óculos aqui não começa com C. Maçã começa, maçã, também não. Sol, sol começa com C, não, sol não. E cama, cama aqui começa, cama começa com a letrinha C, isso mesmo. Então, aí já tenho banana e cama. Quem será a próxima dessas quatro imagens que faltam? Vai ser a letrinha L. Veja só, eu estava na letrinha C e pulei para chegar na letrinha L. L de leão. Por que eu pulei? Porque essas imagens aqui de cima não tem nenhuma imagem que inicie com D, com E, com F, com G, com H. Então, a gente vai passando até chegar no nome da imagem correspondente à letrinha na sequência. Tá certo? Então, aqui vai ser banana, cama e leão. L de leão. A próxima vai ser a letrinha M, de maçã. Tá? Depois do M, eu tenho aí a letrinha O. Tá vendo? Porque com N, eu não tenho palavra aqui com N. Então, eu fui para a letrinha O. O de óculos. E por último, temos aí o Sol com a letrinha S. Tá bom? É fácil, é simples, como a gente coloca na ordem alfabética. É só ter atenção, conhecer a ordem das letrinhas do alfabeto, tá certo? Que assim você vai conseguir fazer a ordem alfabética tranquilamente. Então, ficou dessa forma. Vejam na imagem. Ficou assim, ó. Banana, né? Quando a gente vai escrever, descobrimos as iniciais e agora vamos escrever as palavras. Vai ficar banana, cama, leão, maçã, óculos e sol. Tá vendo? Aí assim a gente escreve a ordem das palavrinhas de acordo com o alfabeto. E aqui a gente tem uma atividade para a gente treinar, né? Aquela ali foi um aquecimento. A gente se aqueceu para agora a gente entender melhor. E agora eu vou precisar que vocês me ajudem, tá bom? Então, veja só. Já que vocês têm um conhecimento aí, a gente vai olhar. Todas... Isso aqui é uma lista, tá? Uma lista de nomes. O nome, a chamada da sala onde a professora tem a lista de nome de todos os alunos da sala dela, tem que estar em ordem alfabética, organizada em ordem alfabética. E essa daqui está toda desorganizada. A gente vai organizar de acordo com a palavra que vem primeiro até a última palavra que é a décima segunda, a de número 12, tá certo? Então, vamos organizar comigo. Temos Maíra, Lara, Sofia, Juliette, temos Nicolas, Paulo, Davi, Ana Lívia, Rafaela, Vinícius, Breno e Emily. Então, daí, tem alguma palavra, algum nome que começa com A? Deixa eu ver aqui. Vamos analisar direitinho. Eita, olha só. Achei aqui, ó, um nome aqui que começa com a letrinha A. Ana. Ana Lívia. Então, a gente vai escrever no primeiro lugar. Aqui, ó, Ana Lívia. Porque começa com a letrinha A, tá bom? Com a letrinha B. É a próxima letrinha do alfabeto. Tem algum nome aqui? Vamos ver. Tem que olhar com atenção, com calma, tá certo? Pra que não passe batido a palavra. Então, aqui, ó, a gente é olhando, analisando, tem. Tem com a letrinha B. Breno, esse nome aqui. Então, esse nome Breno, eu vou escrever no segundo lugar. Tá? Então, vem pra cá. Aqui, ó, eu vou colocar Breno, tá bom? Então, a gente já eliminou Ana Lívia, que já veio, e Breno, a gente eliminou as duas palavras que a gente já escreveu. A terceira palavra vai ser pela lógica do alfabeto e a ordem do alfabeto deveria ser com a letrinha C, né? A letrinha C de casa. Mas, aqui, a gente olhando, não tem nome com a letrinha C. Tem? Eu não tô achando um nome que inicie. Tem que olhar sempre aqui, ó, a primeira letrinha. Então, não tem nome com a letra C. O que é que a gente faz? Vai pra próxima letrinha, tá? Então, a próxima letrinha é a letra D. Então, com D eu achei. E temos aqui, ó, Davi. Tá vendo, Davi? Então, Davi, ó, vai vir para cá. Olha Davi aqui. Tá vendo? E a gente, aqui em cima, elimina o nome Davi, porque já usamos. E assim, a gente vai fazendo o próximo nome, porque depois da letrinha D, vai ser a letrinha E. Então, temos aqui, ó, Emily. Emily vem para cá, tá? E a gente elimina aqui. Por que eu tô fazendo essa eliminação, marcando esse X? Pra gente não se confundir. É legal isso, porque você vai, ah, eu esqueci de escrever alguma palavra. E você, marcando as que você já escreveu, facilita a sua vida. E você não vai esquecer das palavras que já foram usadas, tá bom? Então, aqui temos Emily, tá? O quinto, com a letrinha E. Aí, a próxima é a letrinha F. Temos com F? Não temos com F. Então, a gente vai para a letrinha G. Será que a gente tem com G? Não temos. Então, a gente vai sempre fazendo essa sequência. F, G, H, I, J. Não temos, mas a gente chegou na letrinha J. Olha aqui, ó. J de Juliette. Aí, a gente vai, ó, e elimina Juliette, porque nós já escrevemos. A sexta palavra tem que ser depois do J. Então, vai ser, ó. Aí, se eu, ah, tia, eu esqueci. Depois do J é que letrinha? Aí, você inicia tudo de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tem alguma com K? Não tem com K. Mas, depois do K, é o L. Então, o L temos aqui, Lara. Lara vai para K, para cá, para a sexta palavra. Lara, tá? Com a letrinha L. Depois do L é o M, de Maíra. Então, Maíra vem para cá. E a gente já elimina Maíra daqui. Tá? Que a gente já colocou. Então, L, M. Depois do M é o N. Com o N eu tenho Nicolás. Olha o Nicolás aqui. Então, a gente vai, escreve aqui, ó. Nicolás. Depois do N, temos O. Mas, aqui, a gente não tem palavra com O. Não é isso? A gente não tem palavra com O. Então, qual é depois do O? P. Então, temos o Paulo com P. Então, Paulo vem para cá. Aí, depois do P é o Q. Com Q eu não tenho. Aí, P, Q, R. R a gente tem. R de Rafaela. Então, a gente vai colocar o R de Rafaela aqui, na décima palavra. Tá certo? Então, R. Depois do R. É o S. Olha aqui. S de Sofia. Eu tenho S. Então, eu escrevo S aqui. Coloco a palavrinha aqui, ó. Sofia. Depois do S. Aí, tem. Aí, tá. Esqueci agora. E agora? Tá muito longe do alfabeto. Esqueci. O que é que eu faço? Volta de novo, para que você lembra. Vamos voltar aqui, ó. Para o M. M, N, O, P, Q, R, S. Depois é o T. Tem nome com T? Não tem. Depois do T é o U. Tem com U? Não. Depois do U é o V. Temos com V, ó. E também, pela lógica, só sobrou o nome de Vinícius. Com a letrinha V. Porque todas as outras a gente eliminou, ó. Estão vendo? Que a gente eliminou todas. Então, só sobrou Vinícius. Vinícius vem para cá. Então, aqui a gente termina com o nome Vinícius. E assim, formamos a ordem alfabética da lista da professora, que não tinha ainda organizado. Tá certo? Então, é assim, gente, que a gente trabalha a ordem alfabética. Espero que todos vocês tenham aprendido um pouquinho, tá? A professora de vocês vai reforçar esse conhecimento treinando mais na sala de aula, tá? Não é só treinar aqui comigo. Tem que treinar na escola também. E vocês vão ficar, ó, craques, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!